O concurso 1575 da Mega Sena, que será realizado hoje, quarta-feira, dia 19, deve pagar 105 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. O valor corresponde ao sétimo maior prêmio da história da Mega Sena. Os cinco maiores prêmios referem-se a concursos da Mega Sena da Virada, que é sorteada no último dia de cada ano. Sem considerar a Mega da Virada, o prêmio pode ser considerado o segundo maior da história. Veja a entrevista que fizemos com a Dona Tânia sobre o que ela faria com todo esse dinheiro. A Mega Sena acumulou mais uma vez 105 milhões. O que será que a Dona Tânia faria, hein, Dona Tânia, com todo esse dinheiro? Compraria imóveis e ajudar meus filhos para deixar todo mundo numa boa. A senhora ia fazer alguma caridade, alguma coisa? Ah, isso eu na hora resolvo.